Recentemente, se propagou várias mensagens do médium Pedro, o qual diz receber Jesus Cristo, diz que também recebe Sananda, entre outros grandes nomes espirituais. E muitas pessoas têm dito que, inclusive, esse médium é muito evoluído, que ele realmente é uma pessoa que canaliza informações de dimensões altamente elevadas. Porém, nós devemos analisar as comunicações às quais esse médium profere de forma técnica e racional para que possamos realmente identificar qual é a qualidade das mensagens e se realmente procede no que diz respeito à evolução. Então, eu anotei alguns pontos e vou citá-los aqui que demonstram que este indivíduo não transfere informações de cunho elevado moral e espiritual e de altas dimensões espirituais, de alta frequência vibracional. Ou seja, não é um ser evoluído como diz ser e como dizem que ele é. O primeiro ponto que eu vou citar é a questão de falha técnica na comunicação. O que seria uma falha técnica na comunicação? Em um dos vídeos dele, ele comete um grande erro ao confundir duplo etérico com corpo astral ou com perispírito. Ele fala algumas coisas ali a respeito do peso do duplo etérico, da sutileza do duplo etérico, entre outras coisas, confundindo os dois corpos. Falando que quando a pessoa desencarna, o duplo etérico da pessoa X é mais leve, sendo que o duplo etérico é um corpo que, logo após o desencarne, cerca de horas, ele se dissolve rapidamente. Então, o que vai influenciar realmente é a energia do teu corpo astral. Até porque o duplo etérico, ele não vai te acompanhar após o desencarne. Ele apenas faz o intermédio entre o corpo astral e o corpo físico. Eu não vou entrar nesse mérito aqui de discussão de anatomia sutil, porém, esse é uma grande gaffe que ele comete em relação a esse ponto. O segundo ponto que ele comete é a questão de falha moral. Em um dos seus vídeos, ele trata traição no relacionamento conjugal como traiçãozinha. Então, isso não também. Isso é claro que não é característica de um espírito desenvolvido, não é característica de um espírito de luz. Esse é um outro ponto gravíssimo. Fora isso, nós temos ali dificuldade na fluidez da comunicação. Quando você está fazendo a sua educação mediúnica, como eu fiz, como eu também sou médium, você, no princípio, você tem dificuldade, algumas vezes, em transmitir a informação fluida do espírito que está se manifestando através de você. Então, o que acontece? Às vezes você está falando e aí você perde um pouco o fio da meada da comunicação, a intercomunicação com essa espiritualidade e você dá pequenas falhas. Segundo ponto que denota ali também imaturidade mediúnica é que a comunicação com espíritos evoluídos é fluida e rápida. Não é que ela seja acelerada, mas ela flui. O raciocínio continua a se propagar de forma contínua, sem interrupções ou sem repetições desnecessárias. Em uma das comunicações que ele supostamente está canalizando e está incorporado ali, Chico Xavier, ele fala, ah, quando eu estive na Terra, meu corpo não adoeceu. Quando eu estive na Terra, meu corpo não adoeceu. Ele repete a mesma frase diversas vezes, denotando aí improdutividade na comunicação, que não é uma característica de espíritos evoluídos. Espíritos evoluídos realmente são muito produtivos nas suas atividades, até porque eles têm muitas ocupações e muita gente para ajudar. Segundo ponto, Chico Xavier, sim, adoeceu várias vezes e inclusive a saúde dele era frágil. Então, além dele ter essa falha de comunicação nessa canalização, ele demonstra algo que é hipócrita. É uma hipocrisia em relação à comunicação, porque ele fala algo que não procede. Então, está faltando com a verdade. Então, eu estou citando vários pontos aqui que demonstram uma falha gravíssima em relação às comunicações do médium Pedro, que não denotam dele aí algo que esteja extremamente evoluído, como algumas pessoas vêm dizendo. Outro ponto muito importante que denota realmente falhas em relação à evolução espiritual do médium Pedro, e ninguém aqui é perfeito, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ele. O grande problema é ele falar que ele é o supra-sumo da evolução espiritual sem ser. Se ele se assume tão falho como qualquer um de nós, tudo bem. Agora, o problema é ele falar que é evoluído sem ser evoluído e não demonstrar essa evolução nas suas comunicações, no seu comportamento. Então, outra grande falha que demonstra realmente que não há uma evolução espiritual em relação ao médium Pedro, é a questão relacionada ao ego. Por quê? O espírito evoluído, quando ele vem prestar uma comunicação, ele trata de assuntos que sejam mais benéficos para o outro, para aquele que está ouvindo a comunicação, para a humanidade, para a coletividade. E nas comunicações do médium Pedro, diversas vezes, por diversas vezes, ele fala, ah, porque o médium Pedro é isso, o pessoal da Umbanda agradeçam ao Pedro, não sei o quê, não sei o quê, ou seja, é uma autopromoção contínua demonstrando uma inferioridade moral gigantesca, um ser evoluído jamais faria isso. Então, tem vezes que o espírito incorpora nele e fala, ah, porque o Pedro gosta de andar de moto. Então, se manifestou recentemente um espírito nele, que ele diz ter canalizado, que falou o seguinte, eu sou subalterno, subordinado ao médium Pedro. Ora, se eu sou superior, por que eu vou canalizar um espírito inferior para poder falar de mim? Isso é, no mínimo, uma grande falha moral. Algumas pessoas vão argumentar, ah, mas eu fui no centro, eu senti uma grande energia. É, você sabe ler energia? Você sabe? Porque quando o médium João de Deus estava lá cometendo atrocidades sexuais, tinha um monte de gente falando, ah, ele é tão iluminado, ele é abençoado, eu me senti tão bem. Então, a maior parte das pessoas não sabe nem fazer leitura energética. Algumas vezes você vai num local que a energia é de extrema alta frequência e você sente mal e sai de lá e senti mal naquele local. Sendo que aquele local era o mais iluminado possível, por isso que te fez passar mal. E não o contrário. Então, cuidado com essa ilusão de que você sabe ler energia. Você não sabe. Muita gente que trabalha com leitura energética, radiestesistas avançados, médios de longa data, cometem equívocos. Então, o que dirá uma pessoa que chegou lá e eu senti uma energia positiva? Isso não. Você sentiu uma grande quantidade de energia, inclusive de espíritos obsessores. Foi isso que eu fiz a leitura. E algumas vezes essas energias ali, esses espíritos estão felizes enganando as pessoas e aquela alegria deles, você sente ali e faz uma leitura e pensa que está se sentindo bem, quando na realidade você está extremamente mal. Então, esses são pontos extremamente importantes que nós devemos nos atentar. E o último ponto que eu vou citar, eu poderia citar um pequeno de coisas, fazer avaliação com o react aqui dos vídeos dele, é a canalização do espírito Osho, que é um dos mais atrasados que já pisou na Terra. Muita gente, ah, o Osho era evoluído. Não, o Osho tinha uma grande capacidade de comunicação e persuasão, o que não denota uma evolução moral e era inclusive um espírito abortista. Espíritos evoluídos jamais serão abortistas. Não tem chance. Ah, mas eu quero... Não existe espírito evoluído abortista. O Osho era abortista e ponto final. Então, as pessoas estão se iludindo através das comunicações desse médium chamado Pedro e ele realmente precisa de ajuda. Aproximadamente, no máximo, 18 meses, um ano e meio, as bombas vão estourar em relação a esse indivíduo. Algumas coisas vão acontecer que as pessoas vão ver claramente que se trata de uma pessoa que está precisando de ajuda espiritual e não de ajudar outras pessoas. Grande abraço a todos.